Vamos mudar de Maringá, vamos para Paissandu. Atenção, foi, se entregou para a polícia de Cruzeiro do Oeste, o ex-namorado que é o principal suspeito da morte da Luzinete. E ontem saiu o laudo também. A mulher foi morta por esganadura. Estão falando que foi ele que cometeu o crime. Vamos ver o depoimento dele agora. Ele teria apertado o pescoço da namorada até isso, até tirar o fôlego dela e a informação que foi constatado também, que tiros foram disparados no corpo da mulher. Ele se entregou, ele estava escondido lá em Cruzeiro do Oeste. Esse tempo todo ele ficou assistindo o nosso programa. A nossa audiência é um rasgo lá em Cruzeiro do Oeste. A consciência dele pesou e ele se entregou. Reportagem de você, Claudio Omar César. A busca pelo principal suspeito de cometer o crime terminou. Pedro Francisco Falcão se apresentou na delegacia de Cruzeiro do Oeste. A polícia de Paissandu aguarda uma decisão da justiça para transferi-lo e tomar o depoimento dele. Devido a nossas diversas diligências para prendê-lo, ele resolveu por bem se entregar. E onde a gente já tinha mais uma ideia, onde ele estaria escondido, que era Cruzeiro do Oeste, ele foi na delegacia, se apresentou e estava preso lá. Ele continua, doutor, sendo o principal suspeito do crime? É, para mim não há mais dúvida, né? Depois que a gente achou o corpo, a gente conseguiu levantar muitos elementos, que todos convergem para ele sendo o autor do fato. Então, para mim agora é só ouvi-lo, para ver se ele assume realmente o que aconteceu. Ou ele dá a versão dele, pouco importa, porque todos os indícios que eu tinha para atribuir a culpa para ele, eu já consegui consolidar na investigação. Luzinete Matias, 41 anos, desapareceu depois de sair com o Pedro na noite do dia 10 de junho. A família da vítima, desde o início, acreditava que o namorado estaria escondendo algo. Se você pega uma pessoa num lugar, você tem que entregar naquele lugar. Ele tem que dar um porém onde que ela está, não entendeu? Então é a mesma coisa assim, ó, se ela falou assim, ah, espera, pode deixar eu aqui na esquina? Ele falou, não, eu peguei você lá na sua casa, vou deixar na sua casa. Não no meio da rua. Se é namorado, tem que fazer isso, não é isso? Se é namorado, tem que ser assim. Agora, se ele fez alguma coisa, eu não sei. Essa história, então, vocês estão achando um pouco estranha? É muito estranha, muito estranha. Desesperados, familiares, por conta própria, fizeram buscas em matas da região. Eles não queriam, mas já imaginavam o pior. É muito tempo sem nenhuma notícia, sem nenhuma resposta. Por mais que a gente não queira encontrar ela numa situação dessa, numa mata assim, só Deus sabe como, mas a gente, a esperança é a última que morre, a gente está atrás. Onze dias depois do desaparecimento, o corpo de Luzinete foi encontrado nesse matagal, na área rural do município. Desde então, o namorado não foi mais encontrado. Contradições nos depoimentos levaram a polícia a colocá-lo como suspeito. Investigadores recolheram gravações de câmeras de vigilância de vários locais por onde eles teriam passado. Muitas diferenças foram encontradas entre o que Pedro dizia e o que ficou registrado nas imagens. A gente analisou mais de 50 horas de vídeo, a gente contou com o apoio da população também, que muitas pessoas se sensibilizaram com o desaparecimento dela. A única certeza que a gente tinha era qual carro que ele tinha estava se deslocando. E nessas imagens a gente não viu esse carro passando em lugar nenhum, o que era um indício forte que ele teria se deslocado dessa rota para cometer o crime e esconder o corpo. A polícia não tem dúvidas de que quem cometeu o feminicídio foi mesmo o namorado. Havendo ou não a confissão, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público, inclusive com detalhes de como a mulher foi morta. O laudo do Instituto Médico Legal detalhou como foi o assassinato. O laudo já constatou que a causa da morte foi esganadura, asfixia mecânica. Há outros fatos que precisam ser elucidados, que não interferem no fim do inquérito, mas a gente precisa elucidar todos eles a tempo para que não fique nenhuma dúvida e que não fique nada pendente. A gente quer fechar o inquérito totalmente clarecido à autoria e que ele não tenha nenhum problema para que ele seja o mais rápido possível levado a júri e lá julgado. Módulo 2 M Dynasty Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 3 Módulo 4